Cervejas artesanais. E nós vamos conversar agora com o Gabriel Rezende, que é um dos proprietários aqui da BiorCombi. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Bem-vindo ao evento. Obrigada. Ideia bastante interessante. Cervejas dentro de uma Kombi? Sem dúvidas. Para esse evento estamos trabalhando só com cerveja nacional, artesanal. Então hoje a gente trouxe Pilsen, que é uma cerveja mais tradicional. A gente está trabalhando com uma IPA, que é uma cerveja mais amarga. E também com a Dunkel, que é uma cerveja mais escura, um pouco mais adocicada. Todas as cervejas produzidas no Brasil, tudo nacional, artesanal. E é a primeira vez que vocês participam de um evento como este? É, na realidade o encontro da Rua das Motos é a primeira vez que a gente está participando. E quais tipos de eventos que vocês realizam, que vocês fazem, que vocês participam? A gente participa de diversos tipos, realmente assim, a gente de vez em quando até brinca. Desde velório até casamento. O que pintar a gente faz. Mas a gente está trabalhando bastante em evento de carro, em evento de moto, que é um público que bebe bastante cerveja, então a gente tem feito bastante essa parte. Obrigada e sucesso, Gabriel. Obrigado você, boa feira para nós. Boa feira. Boa feira.